Abertura Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus peitos No seu jeito de abraçar E foi tão visto que você me conquistou Foi esse jeito de meninar E esse rosto de mulher E esse rosto de mulher E eu não vale Sou metade sem você Foi na rua, meu bem mais forte Nesse fomento tão pequeno Há uma estética de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus peitos No seu jeito de abraçar E foi tão visto que você me conquistou Com esse jeito de meninar E esse rosto de mulher E não existe em você Que eu não vou Não me parece que você Bom amor, meu bem mais forte 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 Legenda Adriana Zanotto